Bom, meu papai era uma pessoa muito apaixonada pelo Juazeiro, louco pelo Juazeiro. Ele às vezes olhava para mim assim com os olhos brilhando e dizia, minha filha, ninguém ama o Juazeiro mais do que eu. Ele era muito apaixonado. E também, acho que a primeira paixão dele era a medicina. Ele dizia, às vezes eu ficava, perguntava, papai, o senhor não se cansa não de ficar até três horas da manhã operando? Ele dizia, minha filha, eu descanso na sala de cirurgia. E a senhora falou que, no caso, eles operavam no São Lucas. São Lucas, era. Às vezes terminava o plantão, vinha para a casa e tinha gente lá. Era. Quando ele chegava em casa, ali no terraço, tem um hallzinho de entrada, aí já tinha gente lá esperando por ele, duas horas da manhã. Aí ele, muitos eram, uns ele consultava lá mesmo, o doente mesmo que ia para lá. E outros eram para o doente que estava em casa, que não tinha condição de ir. Naquele tempo, o carro era muito difícil para quem era pobre. E aí ele perguntava o que era que a pessoa que estava em casa estava sentindo. Então, pelos sintomas, ele via mais ou menos se era uma coisa urgente, urgentíssima, ou se podia esperar pelo dia seguinte. Se ele visse que podia, ele anotava o endereço, e quando ele acordava, antes dele ir para o consultório, para o hospital, para qualquer coisa, ele ia fazer aquela visita. Se ele achasse que era urgente, ele nem abria a porta de casa, ele botava a pessoa no carro e ia. Ali, eu lembro, eu pequena, é uma coisa que não, que é uma imagem tão forte, que mesmo eu muito criança, é a imagem que não sai de minha mente. Era onde hoje é o Pio XII, chamava-se Alicidade Perdida, porque existia uma vala, que circulava esse local e não tinha acesso de carro para entrar lá. Então, as pessoas começavam a construir casas feitas de lata aberta. Naquele tempo, tinha aquelas latões de manteiga, o povo abria, fazia a parede da casa, cama, as forquilhas e o extrato de vara. Era uma pobreza que, como eu sempre fui muito observadora, desde criança, é uma imagem que não sai de minha mente. Quando a gente chegava lá, tinha alguém que papai ia consultar lá, aí a população já ficava observando quando chegava o carro. Então, quando eles viam que o carro chegou, eles traziam uma tábua bem comprida, mais ou menos assim, dessa largura. Geralmente era a noite, porque papai de dia estava muito ocupado. E aí eles vinham com o candinheiro e vinha a pessoa, a pessoa vinha assim de costas, para iluminar a tábua. E o papai segurava assim na minha mão, eu na frente, ou mamãe segurava, que ela gostava de ir também. E aí arrepia, andando, e a pessoa com o candinheiro de costas, para iluminar a tábua, onde a gente estava passando. Então, assim, são imagens que não tem como sair da minha mente, mesmo eu sendo muito criança. E aí, quando papai foi eleito, a primeira coisa que ele fez foi aonde era essa vala, ele fez uma rua e fez uma ponte passando. E ele, na época, ele botou o nome Rua da Vale, eu não sei se ainda é, que eu acho que esse, que não devia mudar, porque é uma coisa histórica, né? Não sei se mudou. Mas, mas... E aí ele fez, ele fez a ligação com a ponte de Juazeiro, com a cidade perdida, né? Que hoje é o Pio 12, e... E ajudou também as pessoas a fazerem as casas. E como era o doutor Mauro em casa? Como era o doutor Mauro Pai? Assim, ele era muito ausente, né? Por conta de trabalhar demais. Mas os momentos que ele estava, ele era marcante. Pelo menos para mim, ele foi muito marcante. E lá em Brasília, quando a gente estava em Brasília, depois que ele foi deputado, E aí ele já era bem mais presente. Ele tirava as dúvidas escolares. A gente... A gente, no fim de semana, tinha o clube... Clube de piscinas, que era do Congresso. Clube do Congresso. Talvez, acho que ainda tenha. E a gente ia muito aos domingos. Ele tinha uma irmã que tinha uma casa no lago muito boa, que a gente também ia muito para a casa dela. Era mais presente. Era mais presente na sua sala. Agora, aqui também, quando a gente vinha de férias, que ele operava muito no São Lucas, naquele tempo, o São Lucas era pobre, né? Porque era uma instituição filantrópica. Atendia toda a população que era chamada de indigente, que era quem não tinha a carteirinha do INPS. E... E, assim, eu e minha irmã, a gente ainda adolescente, com 13 anos, a gente ia e ajudava. Ajudava, ajudava, organizando a fila. A gente aprendeu até a instrumentar a cirurgia. Porque eram muito poucos funcionários. Muito poucos. Foi delicada, que achava fragmentada de lá. Era. Era. Felizmente, aquelas férias eram muito humanas. E aí, doutor Mauro, foi prefeito aqui na década de... 60. Você era criança. É. Mas, como é que foi a experiência de ter sido filha do prefeito naquele turbilhão todo que foi o mandato dele? Porque teve a confissão do grumeirão, a confissão da estátua, né? Eu era pequena, né? Eu era criança. E, assim, a... Ele gostava muito de ir no final do expediente, ele gostava de visitar as obras e levava a gente. Ele passava em casa para pegar. E eu lembro, por exemplo, do orto. Eu tinha tanto medo da estrada que teve um dia que eu sonhei que o carro despencava da estrada e que eu caía no telhado da minha casa em cima da minha cama. O que fica no subconsciente, né? E aí ele foi para a Câmara, passou, ocupou outros carros também no governo do Estado do Ceará. Foi. Teve uma época que ele foi secretário quando o Plácio do Castelo assumiu o governo, o Ceará estava com problemas financeiros seríssimos. E ele convidou o papai e o papai assumiu duas secretarias grandes ao mesmo tempo, Planejamento e Finanças. Para planejar e equalizar financeiramente o Estado do Ceará. E ele foi e teve muito sucesso. E na década de 90 ele vai e é eleito prefeito de Juazeiro novamente. Aí nessa época eu trabalhei com ele. Como é que foi esse retorno dele à prefeitura? O que é que impulsionou ele a querer voltar a ser prefeito de Juazeiro? Olha, acho que ele tinha perdido a eleição para deputado, né? E aí resolveu ser candidato a ter feito. O povo de Juazeiro, que não foi culpa de Juazeiro, né? Porque o deputado tem que ter voto em todo o Estado. Aí o povo do Juazeiro dizia Doutor Mauro, se candidato a prefeito. Muita gente ia pedir a ele. Se candidato a prefeito, aí acho que ele resolveu, né? Aí nessa época eu trabalhei com ele. Eu nunca tinha trabalhado em serviço público. Aí não existia nessa época, não existia secretarias de ação social. existia o ICSUS, que era um serviço de promoção das primeiras damas. E aí, mamãe assumiu como primeira dama, ela não recebia remuneração, não era remunerado o trabalho da primeira dama. e eu fiquei numa coordenaçãozinha que tinha umas creches. Pouquinhas. Aí, ele tinha indicado um secretário, que não deu certo. depois ele tinha, ele indicou outra, que também os vereadores estavam insatisfeitos. Aí, seu Zé de Amélia, que era o líder, o líder dele, foi falar com ele, aí disse, Doutor Mauro, olha, não está dando certo, secretário de educação. E, eu vim aqui dizer ao senhor que do jeito que está, só tem uma pessoa que dê certo. Aí, papai disse, quem é ele? Ele disse, sua filha. Aí, papai disse, não, não tenho coragem de pedir a ela, não, porque ela já está com muita coisa, e eu não tenho coragem não, ela está assumindo coisa demais. Aí, ele disse, e se eu falar com ela? Ele disse, bom, se você falar com ela e ela aceitar, aí, eu acho que ela dá conta. Aí, ele foi falar comigo, eu disse, não, seu Zé de Amélia, posso não, que eu estou aí com os projetos aí, cantando para frente, que foi na época que entrou, que foi, era o Tasso Gereissati, o governador, e o presidente era o Fernando Henrique. E aí, foi criado em todo o Brasil, as secretarias de ação social. Aí, eu já estava na ação social. Bom, aí, seu Zé de Amélia foi quem foi falar comigo, ele foi, assim, praticamente uma imposição, eu não queria, porque eu estava iniciando o momento da educação infantil, que nessa época, ela era ligada à ação social, e a gente estava iniciando, não era muito trabalho, mas aí ele fez, assim, uma imposição, que, assim, me desafiando, e aí eu terminei aceitando o desafio. E graças a Deus, foi numa época que foi feito um concurso muito sério. os professores que foram, que passaram no concurso, eram de alta qualidade, professores além de capacitados, comprometidos. E, assim, para mim, foi um trabalho que eu nunca esqueço, um trabalho muito prazeroso para mim. E aí, quando ele me fez essa imposição para eu aceitar, eu disse a ele, eu digo, olha, seu Zé de Amélia, pois o senhor está me desafiando, eu vou aceitar. Agora, tem uma coisa, o senhor fala com os vereadores, para não indicar nenhum diretor que tenha menos capacidade do que os professores, porque é muito ruim a pessoa e gerenciar quem é mais capaz. Aí, ele disse, não, isso aí eu me comprometo. E, o doutor Mauro encerrou o mandato dele com o prefeito de Juazeiro, né, mas nunca, nunca, de certa forma, nunca saiu da vida pública. Aí, eu coordenei a revitalização do urto também. Sim. Foi eu também que coordenei. Nessa época, meus filhos, minhas filhas estudavam em Recife, e como lá, essa parte de arte, né, é uma coisa muito, eu procurei lá, os arquitetos, que indicaram também o escutor que fez aquelas, as imagens, porque, a motivação, eram duas, né, uma, a estrutura da estátua, estava, um pouco danificada, tinha até gente que dizia que a estátua poderia vir a cair. Aí, é muitos anos sem fazer nenhuma restauração, né, e a casa do padre Cícero também estava para cair, a casa do urto. Então, a gente pensou assim, já que, é, a casa ia passar por essa reforma, vamos dar uma utilidade à casa, que era mostrar às pessoas como o padre Cícero vivia dentro da casa, e os personagens que, da história dele, naquela época. foi onde surgiu o Museu Vivo. O Museu Vivo. Foi uma iniciativa muito, muito acertada, não é? É, é, eu acho que, cada dia que eu entro lá, eu acho que foi, mais acertada ainda. E, já que ele, doutor Mauro, de certa forma, nunca saiu da vida pública, né? É, não. Porque, é, mesmo quando ele estava sem exercer cargo, mas ele, estava sempre atuando. Sempre atuando. Sempre atuando. É. E como é que foram as oportunidades de doutor Mauro? Bom, ele teve esse, esse, esse tumor, né, e o cardiologista dele disse que ele não resistia à cirurgia e aí a família dele resolveu levar para São Paulo, o sobrinho dele, e lá ele morreu. É, foi o que o cardiologista dele de Fortaleza disse, que era doutor Cabeto, que hoje é secretário, é o cardiologista dele. Diz que não... que o coração dele não resistiu à cirurgia daquele porte. E aí, diante da imposição da doença, terminou? que o coração dele não resistiu à cirurgia daquele porte. Não vai lá. Não vai lá. Não vai lá. E aí,